Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. As obras de restauração das rodovias ERS 717 em Tapes e ERS 715 em Sentinel do Sul estão seguindo dentro do programado. Segundo informações do Dair, a ERS 717 tem cerca de 40% da base concluída, além de 10% do revestimento asfáltico, chamado CBUQ, que está em fase de aplicação. A próxima fase da obra em Tapes é a sinalização horizontal. Em Sentinela do Sul, o ritmo é mais lento e ainda está em fase de drenos e revestimentos profundos. E, posteriormente, devem iniciar os serviços de aplicação do CBUQ.